O Evandro Lazzarotto coloca, e por que não centraliza o Biel e abre disputa para a direita? Isso é uma possibilidade? Diz o Roger que sim, tá? Não sei se eu gosto muito da ideia, porque eu acho que o Biel melhor é também abrindo uma ponta, daqui a pouco consegue abrir um pouco mais a jogada, aparecer mais lá. Também pode fazer. O Campasmo está movimentando bem nesse ponto, né? Ele está fazendo lateral a lateral. O Biel vai fazer quase aquele movimento pendular em volta da área, e às vezes infiltrando como no segundo gol. Então ele pode fazer esse movimento, o Biel teoricamente também pode. Por isso, pela teoria faz. Eu não vejo o Biel com características de cara armador. Mas daqui a pouco o Roger conhece mais ele que a gente, vê mais os treinos, daqui a pouco é uma que pode dar muito certo. E às vezes quando a gente tem uma figura de armador, como eu defendo os guris também, não necessariamente a gente precisa ter o armador sempre centralizado. Porque, por exemplo, no jogo, nos últimos jogos, o Campasmo vem atuando por ali e ele cai para os lados. Isso também faz com que se abra um espaço para o próprio Biel, ver se por outra aparecer por dentro, o Ferreira, a subida do Bitelo, do Vilaçante. Enfim, tu abre espaço na cancha para que outros jogadores possam ocupar. Por exemplo, eu estava vendo o jogo deles esse final de semana, Palmeiras e Inter. E cara, o Palmeiras comeu a bola no primeiro tempo. E olha como é que joga o time do Palmeiras. O Veiga completamente solto, solto no pagode. E lá pela direita, quase que de ponteiro, um outro cara muito bom na armação de jogo, que é o Scarpa. Então, assim, o próprio Palmeiras tem a figura do armador, mas não centralizado. Caras que jogam solto. Oi? O Dudu também joga bastante na ponta esquerda, mas ele arma muito o time. Ele é quase que um armador jogando de ponto. Exato, exato. E o Rony é muito carregador de bola. A gente tem a junção das funções. Tipo, o Rony pega e acelera a jogada e vai embora. O Palmeiras é muito rápido e dinâmico. Por isso que está a top campeão da América, líder de brasileiro. Tudo bem. Contudo, eu acredito que a figura do Biel cresceu bastante ali na ponta direita. Discordo um pouco do próprio Mauro ali, que colocou que Biel caiu de rendimento. Eu discordo, cara. Eu acho que o Biel foi melhor no lado direito que na ponta esquerda.